Bora resolver mais uma questão de concurso, é uma questão que envolve a ideia de fração aqui, tá? Diz assim, ó, metade dos alunos de uma escola estudam de manhã, um terço estuda à tarde, e os outros 100 estudam à noite. Qual o total de alunos na escola? Como a gente não sabe o total de alunos na escola, é o que a gente quer descobrir, eu vou chamar de x. Então, o total de alunos na escola vai ser igual a metade de manhã, metade do total de alunos, tá? Então, é metade, 1 sobre 2 de x, mais um terço do total de alunos estar à tarde, então, vai ficar um terço de x, mais 100 estudam à noite, então, aqui vai ficar mais 100. Aqui vai ficar x, que é igual, você vai pegar, vai fazer o seguinte aqui, ó. Observa aqui o denominador, que é 2, vai multiplicar aqui em cima por 2 e vai multiplicar esse aqui por 2. Esse denominador aqui é 3, então, vai multiplicar aqui, ó, por 3 e aqui por 3 também. Eu estou transformando aqui essas duas frações aqui em mesmo denominador, tá? Para facilitar mais. Então, aqui em cima vai ficar 3x sobre 6, mais 2x sobre 6, mais 100. Então, vai ficar aqui x é igual, ó, 3x mais 2x, 5x sobre 6, mais 100. Então, bora passar para o lado de cá, né? Esse 5x sobre 6 vai ficar x menos 5x sobre 6 é igual a 100. Vamos transformar essa fração aqui mesmo no denominador, né? Então, vou multiplicar aqui em cima por 6 e vou dividir por 6. Então, vai ficar 6x menos 5x é igual a x sobre 6 e isso aqui é igual a 100. Multiplicando cruzado aqui, vai ficar que x é igual a 600 alunos, que nos leva à alternativa correta como sendo a letra A, 600 alunos, ok? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal aqui, dá aquela força, dá aquele apoio para nós aqui. E deixa o like no vídeo também, beleza? Valeu, até o próximo vídeo!